Música A comunidade universitária agora tem onde descartar pilhas e baterias. A repórter Soraya Barros tem as informações. O programa Reciclauel está recolhendo pilhas e baterias aqui no campus e no hospital universitário. A iniciativa tem parceria com o Ministério do Meio Ambiente e também fabricantes de pilhas. Quem tiver interesse em fazer o descarte de pilhas e baterias que estão inutilizados em casa, como que eles devem proceder? Existem pontos de coleta em diversos pontos da universidade, nos centros de estudos, hospital universitário, hospital de clínicas, na reitoria. Após isso nós vamos estar recolhendo essas pilhas e encaminhando então para a empresa que faz toda a logística, faz a separação das pilhas, a triagem dessas pilhas e o posterior encaminhamento para tratamento e recuperação desses materiais. No caso, o recolhimento que é feito pelo Reciclauel então vale apenas para a comunidade universitária? A princípio nós vamos recolher apenas a comunidade universitária. Então aquelas pessoas que tem casa, pilhas guardadas, né? Que não tem um local adequado para ser descartadas essas pilhas, nós vamos então estar abrindo até meados do mês de novembro a oportunidade para que elas tragam essas pilhas que a gente esteja encaminhando juntamente com as pilhas da universidade. Depois de recolhidas as pilhas, qual deve ser o encaminhamento dado para esses materiais? Bem, esse material ele é considerado um resíduo perigoso, então ele é encaminhado através de transportadora como resíduo perigoso, vai para uma empresa que faz a logística que é contratada então pela Abine, né? Ela faz a triagem por marca, faz a separação do material plástico também dos metais e da parte química. Após isso essa empresa encaminha para uma outra empresa que faz a recuperação do material químico e transforma-se em novos produtos para a indústria química, né? E o custo desse serviço na verdade é rateado entre os fabricantes que fazem parte do acordo. E depois, é lógico, a gente precisa então do certificado de destinação final. E quem encaminha o certificado de destinação final dessas pilhas é a empresa que faz o tratamento da parte química. Se você não faz parte da comunidade universitária e quer descartar pilhas e baterias usadas, consulte o site abine.org.br. No site você encontra os postos de coleta em todo o país.